Um sadhu indiano chamado Omar Barat mantém o braço levantado, o braço direito levantado há mais de 49 anos por causa de uma promessa que ele fez ao deus Shiva, um deus indiano. Ele fez essa promessa e afirma que não abaixará o seu braço enquanto Shiva não ordenar e falar pessoalmente com ele. Fica comigo que eu te conto tudo isso e muito mais logo após a nossa abertura. Além da Fé com Jason Ferrer Bom, estamos de volta e como sempre é uma honra muito grande ter você aqui. Eu sou o Jason Ferrer, apresentador do canal Além da Fé, este canal do qual você mesmo clicou. É sua responsabilidade, hein? Por isso, muito obrigado pela sua presença, agradeço pela sua participação e acima de tudo pela sua preferência a este canal. Eu espero de todo meu coração que você goste do nosso conteúdo e se você gostar do nosso conteúdo, por favor, sinta-se à vontade para se inscrever no nosso canal e se possível deixe um like porque isso nos ajuda bastante e se você quiser e puder, compartilhe os nossos conteúdos. Bom Brasil, hoje nós vamos conversar sobre um tema importantíssimo. Vamos contar para você a história de um religioso que está há 49 anos com o braço levantado por causa de uma promessa que ele fez ao Deus Shiva. Os Saddus, eles são pessoas santas, consideradas pessoas santas devido ao seu alto grau de compromisso, de fidelidade aos seus deuses. Eles fazem grandiosíssimos sacrifícios. Por exemplo, eles param de comer. Alguns outros param de beber água, de cortar o cabelo, de cortar as unhas. Outros param definitivamente de tomar banho como forma de sacrifício. Uns fazem sacrifícios que realmente são absurdos. Eles ficam permanentemente em rios e não saem de lá durante dia, tarde, noite. Ficam lá, moram dentro do rio. E outros vivem em um completo deserto. Tudo isso por amor aos seus deuses. Outros Saddus resolvem ficar com as suas pernas dobradas e assim eles ficam por anos e anos a fios. Alguns outros passam anos vivendo em árvores, morando nas árvores. Se pra você essas pessoas são insanas, saiba que na Índia ou na religião do hinduísmo, essas pessoas são consideradas santas. Este religioso do qual nós estamos contando a história pra você, desde 1973, Amar Barat, não é mais o mesmo. Por conta de uma mudança extremamente radical de postura em sua vida, ele vive com o braço levantado, Brasil. O braço direito dele levantado literalmente por 49 anos. E por incrível que isso nos pareça, faz tempo, muito tempo que ele anda desse jeito. E o osso do braço dele já travou. E ele sequer consegue abaixar o membro por sua própria vontade. O braço dele não baixa mais. Talvez você pense que o cara é completamente louco, doido, varrido, neurótico, uma pessoa com grandiosíssimos problemas. Mas entenda, nos anos 70 ele era uma pessoa extremamente comum, sociável, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa de classe média alta, que vivia bem. Vivia bem com sua casa, sua família, seu emprego, a casa própria. Mas um dia ele olhou tudo aquilo e resolveu largar tudo. Então ele passou a se vestir como sacerdote e saiu pelas ruas pra peregrinar. Três meses depois, ele vivendo nessa rotina, vivendo nessa ideia, ele pensou que ele poderia ir mais além. Ele poderia se sacrificar. Então ele decidiu largar tudo e passou a levantar o braço direito e disse, bom, é desse jeito agora que eu vou viver. E ele levantou o braço, Brasil, desse jeito. E 49 anos depois, esse homem continua da mesma forma, com o braço levantado ao Deus Shiva. E ele diz que só vai baixar esse braço no dia quando o Shiva aparecer pra ele e lhe falar para baixá-lo. Talvez você pense que um sacrifício desse realmente é um grandiosíssimo sacrifício, um sacrifício vão, até mesmo inútil. Talvez você pense assim. Mas segundo ele, esse sacrifício era pra quebrar os prazeres da carne. Porque ele queria se dedicar completamente a Shiva, em espírito e em verdade. No início, ele confessa que as dores eram completamente gigantescas. Mas seu amor, sua fé, sua devoção ao seu Deus superava tudo. Porém, depois o próprio osso do braço travou completamente. Hoje não consegue baixar por nada. Além do braço, Brasil, ele também deixou de cortar as unhas do braço direito. E as unhas simplesmente atrofiaram. Foram tantos anos sem cortar as unhas que elas simplesmente pararam de crescer. O braço dele hoje está completamente, totalmente comprometido e atrofiado. Ele perdeu esse braço. Mas uma coisa interessante para esse religioso que não vive por vista, mas vive por fé, é que ele disse uma frase importante. Ele falou o seguinte, abrindo aspas. Pois é, Brasil, existe religioso para absolutamente tudo. A religião deixa o cérebro do ser humano sem limite. A religião, infelizmente, provoca esses tipos de insanidade nas pessoas. Uma coisa que me deixa estarrecido, perplexo diante dessas coisas, é o sacrifício que as pessoas fazem a esses deuses. É evidente, é claro, é cristalino, é completamente compreensível que esses deuses jamais aparecerão para esse homem. Ou Shiva jamais aparecerá para aprová-lo, para parabenizá-lo de alguma forma. Eu entendo o sacrifício dele. Eu entendo que ele tem um ponto de vista religioso que realmente Shiva vai vir do céu ou vai ver o sacrifício dele acabar com o caos. O sacrifício dele é um sacrifício, é um protesto social que ele fez contra essas mazelas miseráveis de injustiça. Mas mutilar o próprio corpo para que Shiva um dia possa ver esse sacrifício e assim resolva o problema social, o caos social, ó Brasil, isso nunca vai acontecer. Mas quem é que perde com isso? Quem perde com isso são todos esses devotos. São todos esses fiéis que acreditam. O mais barato é somente uma vítima da religião. Quem está perdendo tudo é ele. Ele perdeu toda e qualquer sensação no braço direito. Ele recebeu, foi ele que recebeu um dano permanente no nervo e a perda completa de circulação. Foi ele que perdeu definitivamente o seu braço e tudo isso em nome de sua religião. Tudo isso em nome do seu Deus. Esses sadus são considerados homens sagrados pelos hindus porque eles são capazes de suportar terríveis privações. Mas privações essas que eles mesmos criam para eles e para seus corpos e para suas famílias que sofrem com isso também. Esses homens de fé e completa devoção eles são geralmente vistos como ascetas. São praticantes de yoga, são mandarilhos que buscam a tal chamada perfeição. Mas não existe perfeição na religião. Ao contrário, a religião domestica o ser humano e o reduz a um conformismo drástico. Mas eu pergunto para você, quem é que se beneficia com essa crueldade toda, com essa religiosidade, com essa devoção? Tem algum beneficente nisso tudo? Não tem ninguém. Ao contrário, temos apenas uma pessoa que é danificada. O sacrifício de Omar Barat, por exemplo, resultou num atrofiamento do seu braço. Mas a religião não atrofia apenas o braço. Ela atrofia o cérebro dos religiosos. Bom, Brasil, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero de todo o meu coração que você tenha gostado desse conteúdo, que você tenha se compadecido, que ao mesmo tempo traga-lhe uma reflexão poderosa. E a reflexão que eu trago para você nesse vídeo é o seguinte, Brasil. De nada adianta você, do outro lado, eu, tu, ele, nós, vós, ele, eles, nos sacrificarmos para esses deuses. Porque os deuses nada mais são do que produtos. Eles são invenções da cabeça dos religiosos. Completamente, totalmente, completamente vão. Parar de comer, parar de beber, ou parar de cortar o cabelo, cortar as unhas, parar de tomar banho, viver em rios, viver em desertos, viver com as pernas dobradas, morar em árvores, subir monte, fazer jejum. Tudo isso, Brasil, não adianta. Eu entendo que você tem sua crença, eu entendo que você tem sua fé, mas você precisa ser no mínimo racional. Você não pode simplesmente porque um livro sagrado lhe disse que tem que ser assim, você deve obedecer. Porque é o seguinte, Brasil, de nada adianta você, do outro lado, deixar casa, deixar irmãos, irmãs, pai, mulher, deixar a mãe, deixar os filhos, terra, emprego, estudo, etc., por amor ao nome de um Deus. Para assim você imaginar que vai receber cem vezes mais e vai herdar uma vida eterna logo após a sua morte. Isso é uma completa paranoia, Brasil. Bom, muito obrigado por tudo. Agradeço a você pelo seu carinho, pela sua empatia a esse canal. Agradeço a você pela sua força. E se você puder, nos apoia. Se você puder, sugestiu nossos vídeos, recomenda, curte, comenta. Nos ajuda, Brasil. Seja membro do nosso canal, nos apoia, para que nós possamos chegar mais longe. Um fortíssimo abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí. Falaateu, arroba, gmail, ponto com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social. Amém.